O Movimento Resistencia Caixa Rai-9 à Olimpíada Geral e a Jardim Largo Lissadere. Secretário Geral, o Movimento Resistencia Caixa Rai-9 até tem, então agora o Lissu continua sendo um problema e a capital Dili. Também o Movimento Caixa Rai-9 decide à Olimpíada Geral e a Jardim Largo Lissadere a essa contribuição se Caixa não é a banação. Então o Lissu não é o capital Dili, mas o Lissu não é o problema, mas o Lissu não é o capital Dili. Também o Mãe, quando a Jornal, o Barra, o Colia, que tem a Dili, o Loro, o Loro, o Lissu não é o problema. Então a gente quer fazer isso, mas o Lido que vai envolver a resistência, se a gente quer fazer isso, se a gente luta com o Lutebol, e a gente quer fazer isso, mas o Lido que a gente participa, foi apoio para o governo, para pelo menos, porque a gente quer fazer isso, o Lido que vai fazer isso. E aí, cada sexta-feira, a minha rua quase ia fulano maiolibá. Pronto, então, está tendo catacolo que a resistência é Ita-haré, e a minha rua está registrada, e a 277 pessoas, a minha rua está incluindo. Agora, o sérnioã se aumenta, o sérnioã se aumenta, é uma geração, a continuação. Sérgio tem continuação, a banhete, a turquinha, a mancela, a força de dedicação para a libertação, a raiva, né? E aí, o sérnioã se aumenta, o sérnioã se aumenta, E aí, o sérnioã se aumenta, o sérnioã se aumenta, e a minha rua está registrada, e a minha rua está voluntária. Membro movimento resistência Kaisa Rai Nã, a minha rua está criando o sérnioã se aumenta, a limpeza geral, a lorão sexta. Equipa cobertura, ZMN. E aí, o sérnioã se aumenta,